Olá, pessoal! Vamos, então, para a nossa sexta aula de matemática para o Enem, frações. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver, então, sobre simplificação e divisão. Vamos começar, então, com as simplificações. Bom, nós sabemos que 8 quartos é igual a 2, porque se nós dividirmos 8 por 4, nós obtemos 2. Porém, e se nós tivermos 10 quartos? O que a gente pode fazer? Bom, nós sabemos que 8 quartos é igual a 2 meios vezes 2 meios vezes 2 inteiros, que, se nós dividirmos 2 por 2, nós obtemos 1, 1, e aqui 2 por 1, 2, o que nos dá 2. E se nós fizermos a mesma coisa, seguirmos a mesma lógica para os 10 quartos, nós percebemos que nós temos 2 meios vezes 5 meios, que é igual a 1 vezes 5 meios, que, como vocês já devem prever, é 5 meios. E esta forma é o ponto irredutível, ou seja, a gente não consegue mais simplificar, porque 5 e 2 não têm mais uma proporção, eles não têm mais um vínculo com um número inteiro. Então, a gente diz que esta é a forma irredutível, nós não conseguimos mais reduzir os números. E este é o ponto em que a gente tem que chegar com as simplificações, ou seja, temos que chegar na forma irredutível do número fracionário. Bom, e agora eu peço que você pause o vídeo e tente simplificar estas três frações. Bom, como você pode ver, nós aqui já demos um passo. Nós percebemos que nós temos 5 quintos vezes 5. E aqui nós temos 3 terços vezes 1 terço. E aqui nós temos 2 meios vezes 3 quintos. Que dão nada mais nada menos que 5, 1 terço e 3 quintos, respectivamente. Bom, aqui nós vemos que 5 quintos, 3 terços e 2 meios são aquelas frações impróprias, ou seja, escondem um número inteiro, que está escondido nessas frações. Bom, e agora, como é que a gente faz 2 quintos vezes 1 quarto? Bom, nós podemos simplificar estes 2, estas 2 frações. Ou seja, nós podemos simplificar enquanto fazemos a multiplicação. Se você perceber aqui, este 1 quarto, ele pode ser escrito como 1 meio vezes 1 meio. E nós podemos fazer o link entre este 2 do 2 quintos e 1 dos 2 da abertura do 1 quarto. E isso faz com que nós obtenhamos 1 quinto vezes 2 meios vezes 1 meio. E observe que estes 2 meios aqui, nós podemos simplificá-los. O que nos deixa com apenas 1 quinto vezes 1 meio, que é igual a 1 décimo. Nós também podemos fazer isso da forma que a gente viu na aula de multiplicação. Ou seja, fazer a multiplicação direta dos numeradores e a multiplicação direta dos denominadores. Porém, aqui, neste caso, o passo a passo saiu um pouco mais longo para a simplificação direta. Mas, geralmente, é o contrário. Geralmente, é muito mais rápido a gente fazer a simplificação enquanto está fazendo os cálculos. E isso ajuda bastante. Mas, eu fiz aqui passo a passo para que você perceba, para que você entenda de onde veio, como que é o raciocínio para chegar ao resultado. E eu peço que você, se você tem dúvida, pare o vídeo, pense, tente reproduzir no papel, no seu caderno, para que você possa compreender este conceito, que é muito, muito, muito importante. Bom, divisão. Vamos começar fazendo a divisão por números inteiros. Então, vamos lá. Nós temos 1 inteiro dividido por 4. É simples. Nós temos 1 inteiro, que seria este quadrado, e dividimos por 4. E nós obtemos esta parte azul. Mas, se nós acrescentarmos, como é que fica? Nós temos, então, a seguinte situação. Nós temos 1 inteiro, que seria este bloco. E aí, nós dividimos por 4. Nós pegamos este bloco aqui e dividimos por 3. E, dentre os 3 que nós dividimos, nós pegamos 1, que seria este bloquinho azul. Bom, assim como nós fizemos na multiplicação, nós temos que responder de acordo com este primeiro bloco. Ou seja, uma fração que corresponde à unidade e não uma sequência de frações. Bom, se nós colocarmos este bloco aqui neste bloco maior, nós percebemos que nós temos 12 blocos pequenos que compõem este bloco grande. E, consequentemente, nós dizemos que 1 inteiro dividido por 4 dividido por 3 é igual a 1 dozeavos. E agora, perceba a seguinte característica. Nós temos 1 inteiro e dividimos por 4. Obtemos 1 quarto. Nós temos 1 inteiro e dividimos por 3. Obtemos 1 terço. Mas, da mesma forma, nós dividimos 5 por 3, obtemos 5 terços. Nós dividimos 15 por 13, obtemos 15 trezeavos. E isso se repete e se repete. Por quê? Porque é uma característica da fração. É assim que ela funciona. E, dessa forma, se nós, agora, ao invés de usar o método gráfico, usarmos a matemática, nós podemos escrever da seguinte forma que 1 inteiro dividido por 4 dividido por 3 pode ser escrito como 1 inteiro dividido por 4 inteiros dividido por 3 inteiros. que nada mais é que a multiplicação entre 1 inteiro vezes 1 quarto vezes 1 terço. E agora, temos aqui 3 operações para que você possa exercitar o conteúdo que você aprendeu. Observe que, no último slide, no último slide, a gente viu essa característica da fração. Ou seja, quando nós dividimos por um número inteiro, nós dizemos que o número é invertido. ou seja, ao invés de ser 1 inteiro, perdão, 3 inteiros, nós temos 1 terço. E esse é o método que você tem que usar aqui nessas contas. Pause o vídeo e exercite o seu conhecimento. Bom, então, como é que nós temos 1 quinto dividido por 3 meios, nós invertemos essa fração e temos, então, 2 terços. E assim como os 5 quartos que se tornam 4 quintos e os 3 décimos que se tornam 10 terços. E aqui a gente resolve como a gente aprendeu já a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. E aqui, então, são os resultados das três contas. E assim, agora, nós fazemos a suma do que a gente aprendeu. Bom, nós aprendemos que, com as simplificações, nós abrimos a fração em multiplicações, que possuem termos equivalentes a 1, ou seja, 2 meios, 3 terços, 4 quartos. Para quê? Porque quando a gente multiplica o número por 1, nós não mudamos o seu valor. E assim a gente consegue simplificar. E nós simplificamos até chegar ao ponto em que a fração se torna irredutível. Já nas divisões, nós realizamos a inversão dos numeradores, pelos denominadores, pelos termos que vêm depois da divisão. Não os que vêm antes, os que vêm depois. E realizamos a multiplicação dos termos, como a gente aprendeu, a multiplicação pura. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. E nosso próximo tópico será adição e subtração com denominadores diferentes. E aqui, eu deixo o recado que é muito importante dominar o que a gente viu na aula de hoje. Porque nós vamos usar intensamente esses recursos da divisão e da simplificação na adição e subtração com denominadores diferentes. Então, peço que você curta, comente, compartilhe este vídeo para que também outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Um abraço!